Os meus caros amigos escorpião, meus amigos escorpião, estamos aqui a falar sobre Júpiter retrógrado nos próximos 3 meses, desde o dia 29 de julho até o dia 29 de outubro, cá está o nosso amigo da expansão, a pegar aqui uma área muito importante da tua vida que tem a ver com a rotina e tudo aquilo que tu fazes dentro da tua rotina, pode ser estudar, pode ser trabalhar, pode ser a reforma, mas este nosso amigo Júpiter está aqui a fazer das suas e eu quero que tu saibas tudo. Ora bem, então aqui nesta área normalmente tu és aquele tipo de pessoa que tens bastante energia, bastante atitude, movimentação, tu fazes, tu pões, tu mexes, tu pões as coisas todas a funcionar, tu tens uma energia muito grande e isto é ótimo, ok, porque faz com que tu consigas fazer, desenvolver projetos e ir avante com coisas e tudo, só que às vezes também tem aqui alguns calcanhares daquilo, ok, então olha, por exemplo, o tu fazes tudo pelos outros é uma das coisas que acontecem muitas vezes, porque como tu fazes bem e fazes rápido e as pessoas à tua volta não te conseguem acompanhar, normalmente é aquela história do, ah, deixa estar que eu faço, chega para lá, dá lá, despacha também, e acabas por ficar sobrecarregada ou sobrecarregado com tudo em cima de ti, ok, e por isso é muito importante que tu te lembres que com este Júpiter aqui, e atenção que ele já cá está desde maio, ok, portanto já estás a sentir que existe ainda mais aceleração, ainda mais vontade de fazer coisas, ainda mais necessidade de fazer, de pôr em prática e de movimentar, e que repara, no lado positivo até é interessante, porque podem estar, por exemplo, projetos que tu tinhas guardados ali, que ainda não tinha vindo cá para fora, já está a andar, situações que estavam ali um bocadinho hipopresas e tu de repente começaste a ver aqui mais movimentação e mais agitação, que é ótimo, ok, só que também existe a tal do sobrecarregado, ok, e principalmente agora, quando o Júpiter ficar retrógrado, ou seja, ele está mais próximo da Terra, está mais forte, então neste caso ainda vais mais ter aqui energia para fazer, para pôr em prática e tal, e isto é bom, obviamente faz-te andar em frente, mas também torna-te então assim um bocado com um peso mais em cima, porque sobrecarregada, com muitas coisas para fazer, ok, e depois queixas-te, estou sempre eu que faço tudo, meu Deus, e agora, como é que vai ser, não é, ok, muitas vezes até te podes mesmo isolar das pessoas, a saber, fica tipo, se ninguém faz, então eu tenho que fazer, então pareces lá tu, o super homem, a super mulher, e depois o resto do pessoal todo ali aproveitaste daquilo que tu fazes, porque eles dizem, é, se ele faz, para que é que a gente está a estar a fazer, não é, e depois já ficas tu sobrecarregado com as coisas todas, ok, então é muito importante que tu te lembres de delegar, ok, delegar, dar aos outros para também fazer, e eu sei que tu vais me dizer, ah, mas eles são as irresponsáveis e não conseguem fazer tão bem e tão rápido como eu, é normal, repara, se eles conseguissem eles estavam na tua posição, ok, e tu se calhar não eras necessário porque eles faziam por ti, mas se eles estão ali naquela posição é porque eles precisam de mais tempo, ok, precisam de mais paciência da tua parte, ok, para explicar mais, para controlar melhor, para ver como é que é, porque aos poucos eles vão se habituando a fazer, e mais cedo ou mais tarde eles já conseguem fazer de uma forma mais autónoma e já te dá oportunidade para tu poderes fazer outras coisas, porque este é outro dos teus calcanhares daquilo, sabe o que acontece? É que tu gostas muito de fazer muita coisa, e vais, e faz, e pois e tudo, mas quando chega ali àquele ponto em que é preciso repetição, estás a ver, em que é mais aquela coisa do manter e já não há aquela pica do início das coisas, dos projetos e tal, tu começas a desistir e depois a tua facilidade em saltar para outras coisas é enorme, ok, porque tu olhas para a coisa e pensas, ixi, estou forte a desistir, já vês outra coisa, já estás a pensar noutra coisa, estás a meter noutra coisa e quando vais a ver, saltaste de uma para a outra sem ter tirado lucros daquilo que tu tinhas feito anteriormente, então desgastaste, veste, fizeste, puseste e chegas ao fim e vês-te embora a chupar no dedo, estás a ver ideia? Então por isso é que eu queria que tu tivesses bastante cuidado com este Júpiter, porque ele vai te dar tanto a energia do fazer, fazer, fazer e não deixares para os outros, quanto a energia do deixa para lá e vou para outra coisa, está a dizer saltas, principalmente se vamos a falar em empregos, ok, tu vais saltar de uma coisa para a outra e depois a coisa pode não correr assim tão bem como tu estavas a imaginar, ok, porque existe uma certa precipitação da tua parte, falta de análise, ok, falta de verificação, porque às vezes tu pensas, ah vou saltar porque isto é melhor e depois chegas lá e pensas, afinal antes eu estava melhor, ok, ou então vou saltar porque agora é que pode ser e o que é que tu vais ver? Os teus colegas, tudo que estavam no que estavas a fazer anteriormente, a terem altos lucros, altos louros e tu ali a chupar no dedo porque não soubeste aproveitar a oportunidade, ok? Então é isto que eu queria que tu tivesses algum cuidado, que é calma, ok? Vamos devagar, vamos respirar, vamos ter calma, vamos analisar as coisas, vamos usar mais a cabecinha, ok, um bocadinho mais racionais, não tão tempestuosos, não tão energéticos, também cuidado com as excitações e com o nervosismo, aquela coisa da ansiedade, essas coisas todas que muitas vezes é normal em ti, ok? Deixa ir, ok? Vai com calma, se eles não conseguem fazer tão bem nem tão rápido, deixa estar, é o ritmo deles, eles lá chegarão, ok? Desde que não te prejudique diretamente a ti e deixa as coisas correrem e depois tenta usar o máximo a tua criatividade para saber dar a volta à situação, ok? Mesmo assim eu vou tirar aqui uma carta do Oráculo da Estocatumância, só para termos aqui uma noção em relação à energia que estará patente em ti agora nos próximos três meses do Júpiter retrógrado e, ora, balança, ora bem, balança, ainda bem que saia esta carta, ok? Porque se saia esta carta já me diz que a tua energia está um bocado mais calma, já não estás assim tão acelerado ou acelerado quanto eu estava a dizer há bocado, ok? Portanto, esta energia agora já deves ter aprendido algumas coisas para trás, ok? E também significa que poderá haver aqui algumas dificuldades com relacionamentos, principalmente com parcerias, pode ser dentro do trabalho, pode não ser dentro do trabalho, ok? Mas é importante que tu percebas uma coisa importante que esta carta te diz, que é ser mais independente, ok? Pensa mais por ti, não estejas à espera das pessoas, porque esta é uma carta que eu costumo dizer que é a árvore crescer à sombra de outra árvore, estás a ver? Então a árvore está ali, ela cresce até a copa da árvore, mas mais não consegue crescer porque depois tem ali os impedimentos dos galhos e as coisas, ok? Então repara, há muito potencial dentro de ti, mas se tu estives à espera de alguém, se tu estives preso alguém, dependente de alguma coisa de alguém, não vais conseguir se ir em frente, ok? Então é mesmo importante que tu saibas criar aqui um bocado mais de independência na tua vida, ok? O que é que eu quero, como é que eu quero, onde é que eu quero ir, o que é que eu quero fazer, ok? E esta energia, atenção, esta energia do Júpiter vai-te ajudar muito nesse aspecto de canalizares a energia para ti, para aquilo que tu queres e não canalizares as energias para os outros, porque repara, é outra coisa que tu fazes, tu quando estás a trabalhar, principalmente no trabalho, tu fazes, 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 fazes muito, mas é para o patrão, ok? Tu fazes muito, e mexes e pões e tiras e chateias com os outros e tal, mas o lucro não é teu, ok? Então era mesmo importante que tu soubesses pensar também mais em ti e canalizares aquela energia toda que tu vais ter, não propriamente para ali e para aquele sítio, porque ali das um pouco e já chega, não vale a pena dar mais, e canalizares para ti, para as tuas coisas, para o que tu gostas de fazer, para os teus talentos, para desenvolver as tuas capacidades, quanto mais tu estiveres focada em ti e menos fora, nos outros, principalmente nas parcerias, principalmente na tal pessoa especial, melhor tu vais ter resultados na tua vida, ok? Então é mesmo importante que não esqueças disto. E mesmo assim eu vou aqui tirar uma carta dos planetas, só para termos aqui uma última noção em relação a esta energia do Júpiter retrógrado nos próximos três meses, os meus carnes amigos, escorpião. Ah, muito bem, gosto muito desta carta. Ok, então é assim, as coisas vão correr bem, ok? Desde que tu tenhas esta noção de que é importante tu criares a tua independência, a tua autonomia, ou pensares mais por ti, ou não estás a canalizar a energia para os outros, mas sim para ti, para o teu crescimento, para o teu avanço, para os envolvimentos dos teus talentos, as coisas vão correr todas muito bem para ti, ok? Porque esta carta do Júpiter é exatamente aquilo que nós estamos a falar aqui, o Júpiter, o Júpiter expande, o Júpiter dá capacidade de crescimento, ok? Então tu tens esta possibilidade. A fase que tu poderás estar a viver agora pode ser uma fase assim um bocadinho mais, parece paradinha, mas quando tu começas a trazer, como eu costumo dizer, agarrar o touro pelos cortes, ok? Trazer mais energia para ti, mais vitalidade, mais desenvolvimento de capacidades, depois tu vais ver grandes resultados futuramente. Ok? Faz sentido? Maravilha! Não esqueças que eu estou a lançar agora um curso novo, chama-se Curso de Astrologia Simples, em que apenas duas horas eu vou-te ensinar a fazer a interpretação de um mapa astral. Mas atenção, não é uma interpretaçãozinha qualquer, ok? É uma boa interpretação em que tu vais ter acesso a informações importantíssimas sobre ti, como os teus dons, as tuas limitações e aquilo que tu podes fazer para equilibrar as energias. E para além de saberes alguma coisa sobre o teu mapa, também vais poder ver qualquer outro mapa, ok? Então a informação é mesmo importante. Então passa lá no meu site, anamacieira.com e aproveita a disponibilidade do preço que está agora por apenas 22,22 euros, mas atenção que aí está mesmo baratinho, ok? Só até ao fim do mês de julho, 31 de julho, terás então esta oportunidade de poder fazer esta compra no meu site. Por isso vai lá, corre, aproveita e aprende muito sobre Astrologia. Atenção, ok? Se compras o curso é para fazeres, tá? Que é para pôs em prática, que é para veres resultados. Não quero pôs guardados ali no computador não sei quanto tempo para não fazeres nada, ok? Ele também fica lá para tu poderes usar quando quiseres. Mas o importante é tu fazeres o curso e pôs na prática. Combinado? Olá, amante da Astrologia, espero que esteja tudo bem contigo. Aqui Ana Macieira, intérprete do Universo e este é o curso de Astrologia Simples. Eu sei que já te disseram várias vezes que estudar Astrologia era uma coisa que demorava muito tempo e era muito difícil. Se calhar até já tentaste mesmo começar a estudar ou fizeste alguns estudos e chegaste à conclusão de que não conseguias fazer uma interpretação válida de um mapa astral. Ora, eu estou aqui para te mostrar que não é bem assim, ok? Eu desenvolvi um método que lhe chamei o método AMA, Ana Macieira Astrologia, que é muito simples, muito prático e funciona. E é este método que eu te vou ensinar aqui neste curso de Astrologia Simples. Então repara, primeiro eu vou te ensinar a ir à internet e tirar um mapa astral gratuito para tu poderes olhar para ele. Se tu já sabes isto, passas à frente neste vídeo. A seguir eu vou te dar uma informação geral em relação à configuração do mapa astral para quando tu olhares, sabes o que é que estás a ver, ok? E se tu também já sabes o que são as casas, os signos e os planetas, também passas à frente. Mas a seguir eu vou te ensinar o meu método prático, o tal método AMA, que eu criei para tu conseguires muito rapidamente perceberes as questões destas energias que estão todas aqui neste mapa astral e como é que tu consegues fazer uma interpretação. Então, este vídeo que chama-se as 12 energias astrais, tens que ver, mesmo que tu já saibas de Astrologia, mesmo que já tenhas estudado Astrologia, tens que ver este vídeo porque aqui é que reside o truque, a passe mágica, para tu conseguires aprender corretamente e poderes utilizar estas energias ou esta sabedoria na prática, interpretando mapas astrais, ok? E olha que tu vais gostar tanto deste método, que eu já estou a ver, tu olhas para o teu mapa astral, aprenderes imensas coisas sobre ti, começas a pegar nos mapas astrais toda a gente à tua volta e daqui por algum tempo já estão toda a gente a dizer, vê o meu mapa astral, vê o meu mapa astral, diz-me qualquer coisa. Vais ver, vais adorar. Por isso, toca arregaçar as mangas, vamos começar a trabalhar. Tchau.